Enquanto o nosso prato está finalizando, vamos para uma dica bem especial para você. Benefícios da batata Cientistas britânicos do Instituto de Investigação Alimentar identificaram compostos chamados cucuamines nas batatas que ajudam na redução da pressão arterial. Tanto a fibra solúvel como a insolúvel nas batatas ajudam a prevenir a prisão de ventre, diminui a absorção de colesterol. Além disso, o teor de fibra rica também ajuda a proteger contra o câncer de cólon. A vitamina B6 que ela fornece desempenha várias funções no nosso sistema nervoso, muitos dos quais envolvem funções neurológicas, ou sejam células cerebrais. Ela é necessária para a criação de aminas, um tipo de molécula de neurotransmissores que o sistema nervoso utiliza para transmitir mensagens de um nervo para o outro. Os neurotransmissores que requerem a vitamina B6 são a serotonina, a ausência de qual está ligada a depressão, a melatonina, o hormônio necessário para uma boa noite de sono, epinefrina e norepinefrina, hormônios que ajudam a responder ao estresse e que é necessária para a função normal do cérebro. Olha, na verdade não foi cinco não, foi mais ou menos uns sete minutos aí, hein? É, mas fica legal, ó! Hum, tostadinho, olha! Tirar o excesso de óleo, de gordura. Bom, eu batata vai do jeito que vier, eu adoro! Agora só esfriar um pouquinho e já vai secar ela. Olha que facilidade, pessoal! Isso aqui é uma praticidade, cinco minutos. Vou deixar esfriar um pouquinho e secar um pouquinho. Enquanto isso, sabe, você vai se ajeitando aí, vai vendo o que você vai fazer, fala, ó, te vou comprar batata, te vou comprar orégano, vai se ajeitando aí, a maravilha já está quase pronta, agora é só servir. Duvido que eu conheça, em sã consciência, que não adora batata frita. Hum! Hum, bom! Pessoal, o nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém, mas não faltar uma maravilha no seu prato, mais conhecida do Brasil, mais uma rainha, sabe, do sabor e também da positividade que é. Ninguém come batata frita brigando, todo mundo gosta de batata frita sorrindo. Fica com Deus, a receita vem a seguir. Obrigado aí! Música Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Canceli Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Música